Olá, meus queridos de reality. É pra acabar, tive que vir aqui. Tava assistindo a live da Ilha, junto com a Marina e a outra repórter, que eu esqueci o nome, vocês me perdoem. A Maria Machera, que vocês sabem, Esther, ela tá cansada. Não sei se ela tá cansada, se ela não tá, porque eu teria vergonha na cara. Eu acho que ela não tá cansada de passar vergonha na Ilha Record, porque todo mundo sabe que ela não foi lá atrás de ganhar 500 mil, 250 mil. Ela foi atrás de macho. Ela me fez isso daqui na live. Olha só o que ela falou. Dá uma olhada, gente. Não é um programa de briga. Não é um programa de briga, mas não. Ela disse que reality show não é mais um programa de briga, não. Que é de diversão, é de atrás de macho. É isso que é reality show. O que vocês acham sobre isso? Que reality show não é um programa de briga, não. Que é só ir lá e fazer a festa. É Disney. É a Disneylandia. Eu acho que ela deve ter se inspirado no Big Brother Brasil. Só pode. Essa menina não basta passar vergonha na ilha. Não basta passar vergonha 15 pras 11 da noite, tem que passar vergonha meio-dia numa live dessa. Dizer que reality show não é mais programa de briga. O que vocês acham disso? Gente do céu, a pessoa é sem noção, né? Sem noção. A Maria Macheira, sem noção, ela tá achando que reality show é pra ir lá procurar macho. Que é pra ir lá procurar macho, certo? Não é mais de briga, é pra procurar macho. É pra ir atrás de macho.